A Fazenda já tem um novo comandante e as reviravoltas do jogo começam a abalar. Tô no meu limite, cara. Não tô mais aguentando essa baixaria. Tô achando que eu vou perder mais do que ganhar aqui dentro. Vai, Oscar, nós vamos tomar punição, Oscar. Tem que punir mesmo, pra prender. Com toda a minha humildade que eu tenho, eu quero pedir perdão pra vocês.